Outra possibilidade é que agora conseguimos trabalhar com propriedades customizadas em elementos do DOM, como por exemplo a tag div, spans e afins. Antigamente, o React apenas ignorava esses atributos na hora de renderizar os componentes, mas não mais. Vamos ver como funciona. Então aqui eu criei um simples componente que mostra um div com uma mensagem Olá Mundo. Então aqui é bem simples, apesar de não precisar mais usar as divs, eu coloquei aqui porque nesse exemplo eu vou precisar. Então na hora que eu renderizo aqui, vou dar um run aqui novamente, só para vocês acharem que eu já não deixei pronto. Então ele funciona aqui sem problemas. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar um atributo que o React não conhece. Então, que é lá, vou chamar de atributo e vou colocar aqui Olá Mundo. Agora eu vou rodar aqui novamente. E como esperado, ele funciona normalmente. Mas eu quero mostrar para vocês um detalhe importante. Se a gente abrir aqui o DevTools e inspecionar os elementos, vocês vão notar que o nosso atributo está lá na DOM. Vamos ver aqui, ó. Vou clicar e vou inspecionar esse cara. E na hora que eu abro aqui, o body, root, e vejam só quem está lá, o atributo Olá Mundo. O React colocou o atributo lá, mesmo que ele não saiba o que significa. Essa é uma pequena mudança, mas que pode ser muito útil para aqueles casos onde necessitamos de um atributo para um navegador específico ou alguma coisa de uma API externa. Mas essa funcionalidade não acaba aí. Como agora o React trabalha com qualquer tipo de atributo, os próprios atributos que ele já conhece podem ser utilizados sem estar em CamelCase. Isso significa que se você pegar, por exemplo, o código que eu estou mostrando aqui na internet ou do próprio CodePen e tentar colocar no seu projeto React, vai funcionar. Até mesmo o atributo class, que é quando você começa a trabalhar com o React, é um dos grandes problemas, né? Porque a gente está acostumado a escrever class e é class name. Até mesmo esse cara, ele funciona sem problemas. Então, vou mostrar como ele funciona. Vou fechar aqui. E vou colocar class. E vou colocar class cor aqui, que foi uma class que eu já deixei pronta aqui para a gente. Beleza? Então, na hora que eu rodar aqui, esperar, e vejam só que ele coloca a cor de fundo aqui, como já era esperado, mesmo sendo usando o class ao invés de class name. Mas, por mais maravilhoso que isso seja, quando os atributos são conhecidos pelo React, a gente tem que colocar a nomenclatura correta. Basta a gente dar uma olhada no console para ver isso. Veja aqui que ele dá um warning falando que a gente colocou class, mas que deveria ser class name. Bem legal, né? Então, para atributos customizáveis que não são interpretados pelo React, a gente consegue utilizar qualquer nome. E, para os que ele entende, a gente consegue utilizar sim, mas a boa prática é colocar a nomenclatura correta. Além disso, os atributos customizados aceitam uma série de valores, como números, as próprias strings, objetos e até mesmo funções. Como, no final, todos os valores são convertidos para string, com o método toString, a gente pode criar tipos customizados que devolvem o valor do atributo. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que a gente pode fazer isso, por exemplo. A classe valor aqui, na verdade não vai ser um componente, vai ser só uma classe. E aqui eu vou colocar um método toString. E aqui eu vou só retornar 1, 2, 3. Beleza? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um const valor igual a newValor. Só para a gente instanciar esse cara. E aí, o que eu consigo fazer? Eu consigo pegar esse valor. E aqui no atributo onde eu tinha colocado o onamundo, a gente consegue colocar esse valor. Agora, na hora que eu executar de novo. Ele vai renderizar. E agora vamos dar uma olhadinha de novo no DevTools. Vamos expansionar esse elemento. E vejam só, o atributo está com que valor? 1, 2, 3. Que foi o devalor que a gente retornou aqui em cima na nossa classe valor. Fantástico isso, né? Isso pode ser útil para muitas coisas. E abre muitas portas para que as pessoas criem frameworks e bibliotecas que explorem essa funcionalidade. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças no funcionamento do método setState. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças no funcionamento do método setState. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças no funcionamento do método setState. Obrigado.